Horoscopo de hoje para signo de Aquário 29 dezembro de 2020. Veja todas as previsões para o seu signo hoje, amor, trabalho, família sem enrolação direto ao ponto. Confira o horóscopo do astrólogo Michael e saiba o que os astros reservam para você neste dia. Aquariana, você está cheio de boas ideias, é bom estabelecer prioridades para não se perder no meio de tantos projetos. Saturno ingressa hoje em seu signo, o período favorece inovações, desde que sejam embasadas em estratégias e planejamentos. Um programa diferente do habitual, que traga um sabor de novidade. Colaboração e dinamismo em alta. Mas é bom controlar o entusiasmo para não prometer demais. Atenção para excessos, exageros e desperdícios em geral. Responsabilidade, comprometimento e profissionalismo são palavras-chave. Ótimo momento para não fazer nada. Seda preguiça e via arrenos seus sonhos. Nada melhor do que ficar em casa, relaxar, esvaziar a mente e curtir o conforto e a segurança. Cuide das plantas e da casa como uma terapia. O dia trará lembranças gostosas. Aproveite para rever fotos, despertar memórias, avaliar ganhos e perdas e encerrar um longo ciclo de vida. E aí gostou, deixa seu joinha. Compartilhe no seu grupo de Whats. Deixe nos comentários qual é seu signo. Dia abençoado. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo Whatsapp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O Whatsapp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Tchau. Tchau. Se inscreva. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! E aí 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 E aí